E cê tá vindo, Porto Rico? Playboy Barão, Playboy Barão O moleque é modelo, só anda de carrão O carro dele é importado, é do tipo furacão Reúne todo mundo pra dizer que é o tal O moleque é estourado, ele é top radical Ele tem cara de rico, tem cara de patrão As minas enlouquecem quando vê o Playboyzão O Playboy Barão, Playboy Barão Curte paredão, curte pancadão Playboy Barão, Playboy Barão Curte paredão, curte pancadão Playboy Barão, Playboy Barão Curte paredão, curte pancadão Playboy Barão, Playboy Barão Curte paredão e curte pancadão O moleque é maneiro, só anda de carrão O carro dele é importado, é do tipo furacão Reúne todo mundo pra dizer que é o tal O moleque é estourado, ele é top radical Ele tem cara de rico, tem cara de patrão As minas enlouquecem quando vê o playboyzão O playboy barão, o playboy barão Curte paredão, curte pancadão Playboy barão, playboy barão Curte paredão, curte pancadão Playboy barão, playboy barão Curte paredão, curte pancadão Playboy barão, playboy barão Curte paredão e curte pancadão Play by Barão